Hoje nós vamos falar sobre a decoração e os sentidos. Como todos nós sabemos, nós temos cinco sentidos. Na decoração, geralmente a gente usa quase tudo isso, mesmo que nós não percebamos. Vou dar um exemplo assim, bem claro. A visão. A visão é tudo aquilo que nos agrada. Você pega uma parede, por exemplo, com essa parede que é de tijolo, é um tijolo branco, pintado, e você vê uma textura. Essa textura você já sente a visão e o tato. Você passa a mão e mesmo sem passar a mão você já sente isso antecipadamente, sabe? Então eu vejo muito assim na questão da madeira, quando nós fazemos móveis. Hoje em dia a gente usa muita madeira natural. Toda madeira, ela tem os veios, que são formados, e algumas com mais veios, outras com menos veios. E você coloca a mão na madeira e você sente aquele aconchego da madeira, ela te traz aconchego. Existem materiais que você, usando o tato, ele te leva a outras, te remete a outras coisas. Tipo, você coloca a mão num mármore. É frio, é lindo visualmente, mas é frio. Então a madeira, ela te remete a coisas mais gostosas. Você pega o tecido, você pega um veludo, você pega uma seda, são totalmente diferentes. Eu acho que a gente tem que pensar muito, quando você decora alguma coisa, é justamente na visão, no tato. Que são as principais armas que o nosso corpo tem, assim, para você detectar algumas coisas. Eu acho que os sentidos dominam a decoração. A expressão arquitetura da felicidade é um conceito difundido entre os principais arquitetos e designers de todo o mundo. Ela se sobrepõe a definições de títulos, rótulos, conceitos, e busca a resposta sobre o que, de fato, proporciona uma obra de arquitetura para o seu proprietário e para todas as pessoas que entram em contato com ela. Essas pessoas têm expectativas sobre conforto, bem-estar, felicidade. E o nosso trabalho é juntar tudo isso e experimentar nos ambientes que a gente projeta. Faz parte do meu trabalho refletir o melhor de cada um, suas expectativas, seus sonhos e transformar tudo em realidade. E é assim que a gente para para pensar qual é o sentido de tudo isso. O sentido da arquitetura é o sentir. É perceber o que é importante numa obra de arquitetura para cada pessoa e transformar isso num projeto. E não só nas fibras, no toque, na memória olfativa, que é a mais poderosa que a gente tem, mas também na organização do espaço. Você abrir as suas gavetas e elas estarem deliciosamente arrumadas. E você saber o que esse espaço proporciona para você.